A gente retorna nesse bloco para falar de uma tragédia. Uma carreta que tentava subir uma ladeira no bairro Nova Vitória atingiu uma casa e uma mulher de 35 anos morreu no local. O motorista do veículo fugiu logo após um acidente. Além disso, há risco de desabamento da residência atingida. O acidente aconteceu aqui na rua Q, no bairro Nova Vitória, na zona leste de Manaus. Este caminhão, exatamente aqui, tentava subir essa ladeira da rua Q, que inclusive já aconteceram diversos outros acidentes aqui nesse local. Ele tentava subir por aqui. Foi quando ele perdeu o controle do veículo, não conseguiu mais forças para subir o restante da ladeira e desceu de ré, atingindo exatamente esse estabelecimento. A situação final foi essa daqui que o caminhão ficou. No local, tinha uma vítima, uma mulher diarista, chamada Cirlei de Souza Dias, de 35 anos. Ela não conseguiu sair a tempo e foi atingida por esse veículo e não sobreviveu. O Instituto Médico Legal esteve aqui no local, também junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Um dos tios dessa vítima contou que Cirlei morava aqui nessa rua. Falou sobre a revolta dessa situação. Simplesmente recebi uma notícia triste, que a gente não espera acontecer. A minha sobrinha estava descendo para fazer as compras com os filhinhos dela, e mais o pai dela também, que estava junto. O cara, podendo puxar o preio do caminhão, para segurar o caminhão, desceu de ré e pegou a minha sobrinha pelo meio. E aconteceu o que aconteceu, o acidente aí. Uma pessoa trabalhadora, bom. Eu cuidava de quatro filhos, que ia separar do marido. E nós vamos querer justiça. Vai dar o que der, nós vamos atrás. Pode ser quem for. Os moradores aqui do local também informaram que não é a primeira vez que acidentes desse tipo acontecem por aqui. Meus amigos, isso aqui é lastimável, né? Isso não é de hoje, de ontem, nem de semana passada. Isso já acontece aqui há muito tempo. Muito tempo que vem descendo nessa ladeira. Acontece com as casas laterais. Ali embaixo foi com muita frequência também. Porque isso daqui tem que ser uma via somente de descida. Não tem pra que ter subida. Porque se a gente colocar quebra-mola, os carros que vêm daqui de baixo não vão conseguir subir. Mas a gente tem outro acesso pela nova floresta. É coisa simples de ser resolvida. Só que o povo não liga, não dá atenção pela zona leste. O motorista fugiu do local e não prestou socorro. O caso vai ser acompanhado e investigado pela polícia civil. Fazendo apenas uma correção, não se trata de uma carreta, mas de um caminhão MUNC. E essa situação não se trata apenas de um acidente, mas sim de um sinistro. Falha humana com certeza houve e as investigações vão apurar as causas desse acidente.